Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, vídeozinho pra vocês aí pra mostrar um pouquinho disso aqui, ó Reposição, fizemos uma reposição muito forte aqui na loja, muita long neck de Budweiss Vou ser breve e objetivo pra vocês, paguei impressão e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, beleza? E é o seguinte, se você tem distribuidora ou tá pensando em abrir uma e não sabe por onde começar Vai ocorrer um evento chamado Semana Distribuidora Lucrativa Esse evento, ele é online e gratuito, tá? Ele ocorre aqui no YouTube De dois em dois meses ocorre esse evento, tá? Pra você aí participar é muito fácil Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Tu clica nele, vai pedir o seu nome, seu telefone, você vai confirmar a sua inscrição E aí vai pedir pra você entrar no grupo do WhatsApp E você vai entrar no grupo, tá? Entrando no grupo do WhatsApp, eu vou te informar como que vai funcionar esse evento Eu aguardo vocês lá, muito ansiosos, tá? Pra falar um pouquinho desse projeto e como que vai ocorrer Lembrando que vai ser no YouTube, você precisa estar no grupo do WhatsApp Rapaziada, é o seguinte Como vocês sabem, olha como é que tá o galpão aqui Eu queria mostrar pra vocês Tá meio bagunçado, vou mentir não, tá? Mas tem bastante coisa pra trabalhar E esse é o ponto positivo O outro ponto positivo é que eu comprei mais coisas Só que eu não vou colocar tudo aqui dentro Porque semana que vem tá pra chegar 250 caixas de chapelão Então como vai chegar muita, não tem como eu colocar muita coisa aqui Porque vai lotar Então o que eu vou fazer? Vou deixar essas mercadorias dentro da loja E vocês vão acompanhar onde vai ficar a mercadoria Posicionamento E o mais importante, quanto que eu paguei nessa long neck aqui Que eu paguei um preço muito atrativo E além disso, tem produto novo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui O que chegou novo pra gente É o drink da Mansão Maromba Esse aqui, ó Olha, esse daqui a gente nunca tinha trabalhado com ele A gente só tinha o de whisky, o de energético Com vodka E esse daqui, que é agora o de gin com cafeína Tá aí no sabor melancia É bem interessante, tá? Meio suspeito, mas interessante, ó É de alguma coisa, marshmallow Alguma coisa, cogumelo, não sei Os ingredientes em si, eu não sei, tá? Mas assim, produto novo Eu paguei barato, tá? Paguei R$10,50 Nessa garrafinha Qualquer uma dessas daqui Eu paguei R$10,50 É vendida R$20,00 aqui na loja A gente tem um combo Que vai 5 gelinhos de coco Ou 4, se eu não me engano Que é R$25,00, tá? E esse daqui é a primeira novidade A segunda novidade Vai ser que quando eu tirar tudo aquilo ali De dentro do carro Eu volto pra mostrar a vocês Quanto que eu paguei em cada item daquele Vamos lá Vou mostrar a vocês aqui agora Como é que ficou Mediante a gente arrumar aí A prateleira e tal O que chegou pra gente A primeira garrafa que chegou Novidade pra gente É esse Jack Daniels É... Ginterman Acho que é assim que pronuncia Eu não lembro de ter trabalhado com ele, tá? Rapaziada Ele saiu aí por média de R$150,00 pra gente Deve ser vendido a R$190,00 R$200,00 Mesma coisa com o Old Forte Esse aqui eu já trabalhei Tá? Já vendi Comprei duas garrafas na época Vendeu? Peguei mais duas agora Esse aqui também é que só peguei duas garrafas São whiskeys aí Que pra gente não faz sentido Comprar muito deles, tá? E a outra que chegou pra gente Foi esse aqui, ó O Jameson O Jameson já trabalhei E tava em falta Há muito tempo no mercado E a gente pegou logo Seis garrafas aí Pra deixar bonito o negócio Tá? Aí, ó O Jamesonzinho Se eu não me engano Saiu R$80,00 E esse Jameson aqui, rapaziada Ele é muito bom de venda, tá? Só é difícil pra comprar Aqui na nossa região Então sempre que aparece A gente compra Tô com bastante garrafa diferente Aí o pessoal gosta O Jameson Chegou esse Drills aí Tanto o White Label Quanto o White Label Quanto o 12 anos, né, Scott? Enfim Aí tem as garrafas Jack Tradicional Aquele Sigleton Também que é novo pra gente A gente sempre vem inovando Nessa questão de whisky, tá, rapaziada? Bala 12 Pra quê? Pra ter opção pro nosso cliente Tá? Nada melhor do que o cliente Ficar satisfeito Quando ele vem na loja E comprar algo diferente E é isso que vai alavancar E deixar sempre a sua loja Visível no mercado, beleza? Então, aqui Chegou isso pra gente Além disso, rapaziada Chegou mais coisa Tá? Do outro lado da loja Que eu vou mostrar pra vocês Tá? Que é as... Como que eu posso falar? As Budweiser Tá? Que eu já vou falar o preço Aqueles ali eu já falei, né? Jameson foi 80 Os dois lá de cima 150 Aqui no galpão não chegou nada Tá? Por enquanto Com essa mercadoria Então tá com o mesmo O mesmo estoque de antes Tem coisa aqui que chegou tal Mas vai sair em outro vídeo pra vocês Não no vídeo de hoje Tá bom? E ó Aqui do outro lado da loja A gente colocou as Budweiser Tá? Budweiser a gente pegou 30 pacotes Tá? Porque Budweiser Tá vendendo bem E a gente conseguiu pagar 92 reais no fardo Paguei 2 reais mais caro Do que da última compra Porém teve aumento Então Considerando isso aí Tá ótimo Tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24, 26 Então tem gelada A gente colocou algumas No meio da loja aqui Que são as que Estavam nesse local aqui, né? A gente tirou E colocou aqui Tá rapaziada Mas basicamente A loja aqui Tá bem preenchida Tem bastante opção Pra rapaziada A gente tem aqui Alguns produtos De mercearia ainda Que tá vendendo Um pouco mais devagar Mas tá vendendo E a prateleira Também tá bem preenchida Como vocês podem ver E assim rapaziada O pedido foi esse É um pedido Que não é tão grande Ele é bem concentrado Em certos produtos Não tem muita novidade Tá? Mas é uma reposição Que é bom mostrar pra vocês Tá bom? Budweiser aí na casa O valor que eu falei E o valor de venda dela aqui É R$5, tá? Por isso que a gente tenta Pagar o mais barato possível Porque a gente ganha bem pouco Nela, ela gira bem Fechou? Então, ó Quem for se inscrever no evento Link na descrição Tá? Vai lá Confere a descrição aqui Participa que eu te aguardo lá Até o próximo vídeo Fui!